Não existe nada mais aterrorizante do que o medo. Quantas vezes você entrou em um novo projeto, em um novo relacionamento, em um novo trabalho e com um pensamento pessimista lá no fundo do seu coração, quase que de forma inconsciente, uma voz lhe soprava, não vai dar certo. Quantas vezes na sua vida o medo, o seu medo interior fez você perguntar, será que sou mesmo capaz? Será que consigo? A mensagem do dia de hoje é justamente para você e para aquelas pessoas que, por medo, deixam de sonhar. Acontece que numa terra em guerra, havia um rei que causava um espanto muito grande a todos. Cada vez que ele fazia prisioneiros, não matava esses prisioneiros, levava-os a uma sala que tinha um grupo de arqueiros em um canto e uma imensa porta de ferro do outro lado, a qual haviam gravado as figuras de cadeiras, uma porta assustadora. Nesta sala, ele fazia então seus prisioneiros ficarem em círculo e dizia, vocês podem escolher morrer flechados por meus arqueiros, que já estão preparados, ou passarem por aquela porta e por mim e lá serem trancados. Todos os que ali passavam, todos que passavam por aquela prova, escolhiam serem mortos pelos arqueiros e assim acontecia. Ao término da guerra, um soldado que por muito tempo serviu o rei, perguntou, senhor, posso fazer uma pergunta? Diga soldado, o que havia por trás daquela assustadora porta? O rei com um sorriso disse, vá lá e veja. O soldado então abriu vagarosamente a porta e percebeu que à medida que o fazia, os raios de sol iam adentrando o castelo e clareando o ambiente até que totalmente aberta. Nota-se que a porta levava um caminho que seria rumo à liberdade. O soldado admirado apenas olha o seu rei e diz, eu dava a eles a escolha, mas preferiam morrer e do que arrisgar a abrir esta porta. E assim somos nós. Quantas portas deixamos de abrir pelo medo de arriscar? Quantas vezes perdemos a liberdade apenas por sentirmos medo. Medo de abrir a porta dos nossos sonhos. Nós da mensagem do dia desejamos a você e toda sua família um dia produtivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pinceles.